Vocês ficam pedindo para me vestir de mamãe Paula quando eu venho aqui no canal da mamãe para poder gravar alguma coisa importante quando ela não tá aqui E agora a própria mamãe do Felipinho me pede Papai Paulo, vai lá gravar para mostrar detalhes técnicos do playground do PKGD Mas se veste de mamãe Paula Ah, mas até na minha casa eu mereço mesmo, viu? Culpa de vocês! Ah, garotada! Para o like! Se inscreva no canal, se você é novo ou nova por aqui ativa o sininho Ah, aqui no canal da mamãe E claro, lá no canal só mamãe não joga também Fechou? Pessoal, eu já vou trocar de tela para mostrar em detalhes Sim, o objetivo desse vídeo é mostrar em detalhes técnicos O playground do PKGD que pode chegar aí na sua cidade E também quanto vai custar Pois é, eu vi galera aí quanto vai custar Essas imagens quem forneceu para a gente foi o Peter, tá? O Peter, eu pedi para ele diretamente Peter, você tem aí as imagens? Tiro fotos e tal, a gente pode usar no conteúdo Pô, mandou, legal, valeu o Peter Então lembrando, essas são imagens de Peter Toys Que enviou no privado para a gente, beleza? Bom, vamos analisar detalhes, galera Vamos começar então Bom, primeira imagem aqui, tá? A gente consegue ver aí no palco de dança Que me parece, galera Que tecnicamente é uma espécie de tipo placa de acrílico, não é não? Mas a qualidade do material parece ser muito boa, viu pessoal? Porque eu já vi montagens aí em shoppings De coisas assim que são bem fraquinhas, né? Nossa senhora! Mas pelo menos aí no palco de dança Tá bem interessante, tá bem top Já nesta imagem das florzinhas que ficam lá na praça do PKXD Pelo brilho, galera Pelo brilho dá pra ver que é algo tipo maciço, né? Olha isso, não é tipo um negocinho muito fraquinho, não Não, é ilustrado, tá vendo? Passaram um lustre ali e tal Bom, essas flores me parecem ser de plástico oco Ou seja, me parece, tá? Que não é maciço Parece que é bem oco Você bater assim faz toque, toque, toque Como se estivesse batendo numa porta que não é maciça, né? Grama sintética embaixo Interessantíssimo, galera Interessantíssimo, hein? Bom, este é um outro canteirinho também, né? Então tem ali o canteiro Esse negócio que fica na lateral me parece ser também bem oco Agora fiquei curioso sobre a planta amarela aí, né? Ou laranja amarela, né? Enfim, que tá aí, galera Fiquei curioso Não dá pra eu perceber se é maciço Se não é Ó, nesta imagem Eu queria olhar pro power up, sabe? Mas, na verdade, eu não tô conseguindo tirar os olhos do LED da entrada Então tem LED, né? Tem filas de... tem fileiras, né? De LED que brilham em azul Em tom azul A entrada do parque, né? Do playground Achei muito legal, galera Achei muito legal Eu só acho que... Poderia ter, por exemplo, né? Não sei, minha opinião Poderia ter mais brilhos, sabe? Por exemplo, o letreiro do PK também acende, pelo que eu vi E também ali, né? Na entrada tem os LEDs De repente, mano, lá dentro tem mais pontos de LED Bom, aí novamente a gente consegue observar, então, né? A entrada que tem luz de LED no portal E o letreiro em cima também tem luz interna, né? Agora, que nem eu disse Por exemplo, lá naquele cantinho ali Perto da armadura do astronauta De repente, um contorno com LED, né? Ali no mural, ali no muro Nossa, seria muito legal, né? No próprio robozão também, sabe? Nessas fitas do robozão que brilham à noite no PK-XD Poderia ter um LEDzinho ali também Pra brilhar também ali na vida real Seria bem mais legal, né, galera? Quanto que custa? Hum, pois é Vamos ver quanto custa? Uou! R$40,00 por 30 minutos E depois R$1,00 adicional A cada minuto Que você permanecer lá dentro Bom, esse valor, galera, é padrão de shoppings, né? Vários playgrounds que eu levo O Filipinho em shoppings aqui no Lino É mais ou menos esse valor de R$30,00, R$40,00 Fica ali 30 minutinhos, tal É padrão, padrão, né? Isso não é uma questão do PK-XD Isso é uma questão da empresa Que, enfim, que faz essas montagens Depois tem parceria Depois tem todo um aluguel com shopping Enfim É um todo um rolê aí, né? Que envolve parte financeira Agradecimento especial Então ao Peter Toys Que forneceu as fotos Que ele tirou pessoalmente lá no evento Pra gente fazer uma análise um pouquinho diferente Uma análise técnica ali De material, tal Valor e tudo mais Valeu, galera!